Música São 20 anos de tradição e confiança, Autolins.com, pra você comprar aquela caminhonete que você tá desejando, ó, a tempo. O final do ano chegou, é pegar ou largar oportunidade única. Até porque aqui, a partir de 15 mil reais, já dá pra comprar, já dá pra fazer negócio, não é isso? Com certeza, quer uma caminhonete de 2013, tem, quer uma caminhonete a partir de 15 mil reais, tem, quer uma Dodge Ram, tem, você quer uma X-Terra, quer um SUV também pra família, tem, quer uma 250 picape, tem, mas hoje eu tenho oferta especial aqui pra você. Precinho campeão, presta atenção. Olha que Ranger linda pra você, que quer um arranjo, você solteiro, ou quer pra trabalho. Uma caminhonete de 96, seis cilindros, direção, tudo, simplesmente R$16.900. Revisadinha, né, Paulinho? Exatamente. Muito bom. É um carro, 96, mas é um carro de boa qualidade. Quer uma estendida, uma STX também? Olha essa daqui, ó, 96 também, R$18.900. Você quer uma S10 picape, a partir de 2001 até 2011 você encontra. Quer uma S10 cabine dupla? De 98 a 0 quilômetro tem aqui na Autolins, que é utilitário, não importa se é uma Ducato, se é uma S10, se é uma Sprinter, se é uma Fiorino, se é uma Kombi, se é um caminhão no chassi, você encontra aqui na Autolins. É só acessar autolins.com ou ligar 3261-6300. Há 20 anos na BR-277 e agora também Marechal com a Chile no Rebouso para melhor atender você e a sua família. 200 opções, 10 mil metros quadrados de caminhonete utilitária para você não perca a oportunidade. Vem para cá porque aqui tem! Marechal com a Chile! Marechal com a Chile! Obrigado.